E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? É o seguinte, hoje eu vou estar trazendo uma série aí no canal, muita gente me pergunta Ah, WordApp, qual que é o melhor gravador? Qual o gravador que você usa? Qual o programa que você usa pra editar vídeo? Qual o programa que você usa pra fazer a thumbnail e tal? E eu vou estar matando agora a curiosidade desse povão aí Então assim, começando hoje pelo gravador que eu uso Eu uso o SCR Pro com root, ele possui duas versões, com e sem root Eu uso com root porque a com root ele tem umas opções a mais, vamos dizer assim Ele consegue gravar o áudio interno do seu dispositivo Tem a opção pra gravar áudio interno, mais o som do microfone Que é uma coisa bem bacana que eu estou usando na série do Modern Combat 4 E ele tem uma vastidão de opções também, ele é muito completo Na minha opinião é o melhor gravador para Android Eu não largo e não abro mão dele Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo pra você baixar E esse link é o link do site dos desenvolvedores Então serão versões sempre atualizadas Porque o pessoal coloca o site, a versão O pessoal coloca na descrição a versão 1.0 da APK, por exemplo Aí amanhã lançar 1.2, aquele vídeo está defasado Não, esse vídeo aqui sempre vai estar atualizado, galera Porque é direto do site do desenvolvedor e lá é sem frescura Ele vai mostrar o histórico de versões Você vai ver qual que se encaixa melhor no seu dispositivo Vai clicar em cima da versão e ele vai baixar Só isso, sem frescura, sem mais delongas Eu vou estar deixando um print aí do site pra vocês se familiarizarem Mas esse, na minha opinião, é o melhor gravador E é o gravador que eu uso Então, se você gostou aí, já vai deixando um like Se esse vídeo te ajudou a definir qual gravador você vai estar usando aí Pra gravar suas batalhas de esquadrão, suas gameplays no geral E se você usa outro, comente aí, fale qual que é E por que você usa ele E não o SCR que nem eu uso Vamos compartilhar informações Se você não é inscrito no meu canal, já vai se inscrevendo E clique no sininho pra receber notificação delivery Só pedir que chega No mais, tamo junto Valeu, família Falou, fui Piu